O lançamento do Neymar está mais para o Celay, mas o Neymar foi esperto, roubou, agora vem na habilidade, vai fazer uma graça ali, olha a graça que ele faz, o Celay chegou a olhar para o lado, Neymar, 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 espetacular, mas veja o que o Neymar fez, ganhou do Celay, aí ele para, quando ele para ele já ameaça, vai fazer alguma coisa, o Celay fica esperando. O Pijuti veio também, tchau para os dois, a meia lua em cima do Celay, que lance.